Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo aqui, temos aqui pelo meio do mato e... vem pelo meio do mato aí tá vendo? Então vamos fazer esse vídeo por aqui e... tô com uma enxadinha de jardim, um báuse ali e tal, vamos fazer um buraquinho aqui assim só pra ver se a gente vai encontrar alguma pedra eu tô bem aqui, ó, tá vendo? tô posicionado, vou começar onde tem pedra, né, né, pra burra não sirvo, tá vendo? deve ser a águia daqui, tá tudo esverdeado aí de limão, já vou mostrar elas logo e vou cavocar mais um pouquinho por aqui, tá bom? Desci aqui pra um barranco, ó tá estalhando aqui até tive que abrir uma trilha aqui um pouco pode ter um cipó velho aí, ó tá vendo? Tive que tirar um pouco esse cipó aqui pra poder descer aqui, e aqui então a gente vai vamos fazer uma prospecção aqui, pra ver se a gente encontra algumas pedras além dessas águia que eu tô vendo aqui, que já tá no limpo aqui, né já vi uma outra ali em cima vamos ver se tem alguma coisa debaixo da terra que eu fico bem curioso, né então vamos tocar chega de conversa, não esqueça de escrever quem não é inscrito deixa um comentário compartilha o vídeo com os amigos vou botar meu chapéu aqui porque cobra aqui é brejo eu já fiz, ó entrei aqui um pouco antes que nem eu falei, né já dei uma verificada no lugar só que tem muita rocha, ó que eu vou mostrar pra vocês tipo aquela ali, ó vou dar uma limpadinha aqui pra poder transitar aqui, porque é muito perigoso ali, ó então eu não quero nem olhar debaixo porque eu tenho até medo de olhar debaixo dessa pedra aí tá com toda cara de ter cobra debaixo e tem várias dessas aqui então elas ficam debaixo das pedras os predadores delas não pegarem elas, né por isso que elas se escondem de dia, né e de noite já sai pra caça vamos lá vamos tocar então aqui, ó esse aqui já nem tinha visto, né essa já não tinha visto eu não tinha visto aquela aí já e daí vamos dar uma olhada aí aí, ó essa é uma calcedona mas tem água aqui até parece que foi cortar e lixado tá vendo? impressionante uma vez foi dizer isso um cara fez um comentário disse que eu tinha cortado a pedra mas isso acontece muito eu não sei se ela fica posicionada assim em cima de uma rocha na formação, né uma rocha mais dura talvez e aí ela fica lisa embaixo deve ser isso, né tá, vamos lá aqui já tem um, ó ó tem uma casa dela aqui essa aqui como ela é não dá pra ver eu quero mostrar ontem eu fiz um vídeo quebrei outro giodo assim não dá quebra o giodo tudo isso aqui deve ser massa eu acho, né é eu quebro porque tava trincada, ó tá vendo a cor, né porque ela tava trincada por isso que ela quebrou ali a sujeira o barro que tinha dentro legal, ó vamos deixar do lado aqui e vamos em frente ali como eu já tinha adiantado aqui, que eu tinha visto aqui vou meus joelhos aqui olha aí só que eu vou ter que antes de enfiar a mão eu vou eu vou pegar e vou puxar com a enxadinha, né mas se não fica a mão aí debaixo pode ter cobra debaixo pessoal vamos cuidar, né ó, ó para aí já ia correr tá não, não, não não vão levantando pedra assim sempre procuro ó tá a contra cobra não tem muito o que a gente falar, né porque ela fica enroladinha cor da folha é cor do que tu não vê, né tu não vê mas pelo menos não enfia a mão por exemplo se tem uma pedra lá e puxa com uma coisa assim mais compridinha não lá e já direto pegar a pedra com a mão, né cuidado tá vamos fazer os vídeos aí nos matos vamos procurar pedra mas vamos vamos se cuidar para não se machucar, né natureza é impressionante bonita essa pedra hein acho que é uma agata olha aí eu vou puxar puxei aquela vou puxar essa aqui também não vou tirar a mão ali olha já está há muitos anos aqui está de fora mas como está no meio do mato já tem até raiz como ela está aqui no meio do mato ela vai criando uma vida junto à natureza essa aqui então é uma agata mas eu vou ter que lavar tem que criar até um roxo em cima nem sei se sai cedo da manhã pessoal deve ser é que hoje está frio né levantei mais tá levantei às 4 horas ó é uma agata levantei às 4 horas mas e aí estava muito frio para levantar mas eu ia me cansar desses vídeos aí me deixa estricnado é muito baixo a levanta e a adrenalina fica sempre a mil né como eu faço meus negócios aqui isso tudo no meio do mato aí ó que nem eu mostrei agora há pouco não sabe o que está vindo aqui se arrastando bicho então a adrenalina parece que não por isso que às vezes eu falo um monte de chavagrinha isso eu acho que é para disfarçar o medo e aí a gente fica a mil olha que legal essa pedra olha que coisa opa só que tem um diamante ligado nessa rocha aqui acho que não é olha bem legal bonita mesmo tem um giudinho aqui olha isso eu vou levar essa pedra aqui aqui é se lavar para que ver a coisa se lavar aqui ela vai ficar bonita é cheia de é cheia de cristal parede eu estava fazendo um curso para conversar com as pedras não tem nada olha olha a coisa olha vê se ela para não é nem tem que cuidar quando vocês pegam essas pedras esses cristal como isso aqui olha com vários vídeos eu mostro isso esse aqui está aberto mas às vezes é cristal fechado tem muita roça tem outras coisas para fazer também estou preocupado com pedra então se tu pega essas pedras que quebram ela está branca a maioria das vezes elas são brancas ou amarelas elas ficam meio queimadas com o sol vira citrina elas podem ser ametistas daí elas queimam perde a cor perde a cor e você fica um rosinho bem fraquinho às vezes tu não vê e tu só vai ver quando tu quebrar elas se tu quebrar essas pedras que tu acha aqui que às vezes é sempre a banda que é sempre de ágata e daí elas ficam dentro dessa cava da ágata se quebrar tem ametista dentro então bom bom ficar esperto aí você pode encontrar ametista dentro como encontra aquelas grandonas com aquelas brocas dentro de basalto olha aqui tem uma aqui uma coisa a gente já descobriu que debaixo da terra tem essas estavam em cima mas aqui está embaixo vocês viram pega aí descobrimos que debaixo da terra aqui tem pedra aí vamos ver vamos ver se a gente achou alguma coisa interessante porque as caras fazem pesquisas tudo dizem que não tem mas o negócio é meio superficial mas não estão botando uma sonda até o Japão vai saber como é que é mais embaixo né essa meia meia essas coisas aqui eu tive que pegar um pouquinho maior que eu não sei que eu não sei que eu descobriu uma coisa às vezes eu vim pra cá 40 graus eu tenho dificuldade de fazer aqui como é no meio do mato eu posso fazer vários buraquinhos aqui agora que eu me liguei nisso bonita essa água no cano da mão essa água enterrada tu viu como é que elas ficam enterradas é que nem eu digo às vezes a gente ela pega essas águas e está branca enterrada já mas em outras épocas ela já teve já falei isso em outros vídeos ela já teve na superfície tem uma riqueza debaixo desse pessoal que a gente nem sabe olha aí ainda não estou dizendo vamos fazer a mala aqui pessoal eu vou conversar para vocês minha maior curiosidade de tudo com as catações de pedra é quando eu faço um buraquinho eu tive que soprar o bicho poxa vida ia direto na minha boca o mosquito olha aqui magra eu digo minha curiosidade toda sempre é quando eu faço um buraco para ver o que tem debaixo porque em cima tu pega tu já está vendo e aqui debaixo quando a gente faz o que eu estou fazendo todo mundo sabe o que tu vai encontrar pode encontrar qualquer coisa é que nem pescar eu sempre faço comparação de peçaria o cara joga o anzol ele não sabe que peixe vai vir um lambari um peixe gigante na conta do anzol é que eu sonhei com esse lugar aqui eu sonhei com essa pedra tem que andar com o pau esse aqui já quebrou sozinho quer ver até vou quebrar o resto tem uma cheio de inclusão legal vesícula do basanto aqui tem uma do meu pé já estou pisando em cima e aqui é o que eu achei agora até viu que eu dei uma batida ali quebrei uma lasca vou colocar aqui vou quebrar isso aqui tem que dar em cheio uma pontinha não sei que era tudo é mas não deu olha 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 vou ter que fazer uns vídeos uma bolinha vou ter que fazer uns vídeos mais curto não é que eu estou falando de vez em que está muito longo não é mas não é que eu estou falando 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 Amém. Amém. Amém.